Nós também temos alguns polos, além dos locais aqui na nossa região, Osasco e São Paulo, mas também no Sertão e no Moçambique. Vamos ver enquanto você fala, mostra pra gente na tela aqui, pra gente conhecer na prática as imagens. Olha aí, isso aqui já é na África, não é isso? Isso. Porque nós temos um trabalho em Moçambique que foi feito ano passado também, com atendimento pra 1.200 mulheres. Nós levamos kits de higiene, fizemos capacitações, trabalhando essa parte dos coletores e dos absorventes ser utilizáveis, porque problemas ginecológicos de tantas áreas com as mulheres, por falta dessa higiene de recursos. Então, nós levamos também pra elas, trabalhando também com as crianças. Aqui foi um encontro que a gente teve com os líderes, o diretor da educação de Moçambique, a diretora de saúde de Moçambique também. Lá, nós temos a ideia de transformar também o polo do Projeto Caju, que nós já temos lá, numa escola local. Então, são as cinco comunidades que estão aí, iniciando com esse objetivo. Começar com a base, que é o reforço, a alfabetização, todos os esportes, toda essa assistência social que a gente faz no projeto, educação financeira, empreendedorismo, que acontece em todos os polos do Caju, trabalhando pra que eles possam gerar renda. Então, tem vários cursos profissionalizantes que acontecem, mas com essa ideia de expandir para ter escolas também locais que tenham essa base confeccional, que não tem no dia a dia das crianças aí, no contexto da comunidade, lugares afastados, onde não tem nem energia elétrica, você não tem acesso a nada. Mas a gente está chegando em comunidades assim, levando e estabelecendo os polos aí do Projeto. Então, ajuda sempre necessária para tudo isso acontecer, apadrinhamento nós também temos. Temos essa questão de também as viagens que nós fazemos para Impacto, que todos também que têm interesse estão convidados, ajudando tanto como voluntários também, porque a nossa força propulsora aí do dia a dia é o voluntariado. E é o serviço, esses atos de serviço que fazem tão bem pra nós e vão impactando a vida dos outros. Então, seja um voluntário também, se você quer levar um caju aí para a sua cidade, nos procure, porque é super possível e é isso que nós estamos trabalhando. Muito bom. Gente, eu estou impressionado. O que Deus tem feito através da Michelle em Moçambique é algo incrível. Eu estou precisando agora do Miguel. Cadê o Miguel? Vem cá, Miguel. Olha lá, olha lá. Uhul! Yes! Pode deixar o livro. Miguel, pega o microfone para a gente, para a gente perguntar aqui. Aquela entrada, hein, Miguel? Aquela entrada. Aquela entrada. Miguel, leva para aquele tia ali, de barba ali. Gente, o pastor Júnior, ele é marido da Michelle. E é assim, o que eu fico vendo, como eles são, como o casal, como eles são efetivos na obra. Porque a mesma velocidade que o Júnior tem, ela tem. Agora, como é que é, você está vendo assim, a sua esposa fazendo a diferença? Porque eu, quando eu te visito na sua igreja, ali em Osasco, você está assim, lotado de serviço, plantando igreja. É um plantador de igreja fora da curva. Mas a sua mulher está na mesma velocidade. Como é que é, você casar com a missionária? Boa tarde, Breno. Boa tarde, todos. É uma honra poder estar aqui junto com vocês. Próximo a referência, como o pastor Paulo Mazzoni. Olha, na verdade, eu confesso que a pastora da igreja é ela. Ela é missionária da igreja, é ela. Ela é quem visiona. E assim, Deus tem feito coisas muito lindas através dela. E eu só peço a Deus que não... Eu não impeça ela de executar aquilo que o Senhor está chamando para fazer. E quando nós estávamos, hoje de manhã, quando nós estávamos nos preparando para vir para cá, ela estava compartilhando aquilo que vocês comentaram agora há pouco, que o pastor Pipa até fez a pergunta aqui. Como Jesus chega antes, como Ele prepara o recurso antes, como Ele mostra coisas grandes que nós olhamos e falamos assim, é grande demais para mim mesmo, é além do que eu posso imaginar. E quando colocamos o pé, nos colocamos à disposição, percebemos que os recursos, todas as coisas já estavam lá. É como o Felipe, né? O Felipe foi convidado e quando ele chegou, o Eunuco estava com o livro aberto, a Bíblia aberta no livro de Isaías. Isaías revela Jesus Cristo. Então, tudo já estava sendo feito. Nós somos só cooperadores na grande obra do Senhor. E que orgulho, que privilégio. E para mim é uma honra poder fazer parte nessa obra junto com ela. Amém. Não, e é incrível, gente. E tem, assim, um casal, filhos lindos e trabalho demais. Aí eu queria te perguntar, sempre quando eu converso com a Michelle, Michelle está envolvido em outros projetos que eu também estou junto, junto com você, e aí eu fico pensando, gente, Deus dê graça, o pastor Júlio. Porque Michelle me fala, Breno, em setembro eu estou na Inglaterra, em novembro eu estou em tal lugar, depois eu vou para a África, eu estou em Cuba. E eu falei, como, Michelle? Não, eu vou tal, e tudo programado com muita antecedência, não é nada assim em cima da hora, não. Ela me ligou semana, no início do ano, falou, Breno, estou fazendo a agenda já lá para frente. Eu pensei, gente, é por isso que cresce. Aí eu te digo, como é que convive a sua agenda com a agenda dela? Como é que é isso? Então, Deus tem sido muito bondoso, porque Ele tem também preparado equipes para nos dar suporte. A obra de Deus, ninguém faz sozinho, né? Ninguém faz sozinho. E eu costumo até dizer, nós também, nós somos só ramos, nós não somos tronco, nós não somos o fruto, nós somos ramos. Então, tem pessoas que nos precedem, tem aqueles que prepararam o caminho, tem aqueles que chegaram antes. A Michelle estava até dizendo, Ju, quantas coisas foram preparadas lá em Moçambique antes de nós chegarmos. E nós sabemos também que nós estamos fazendo parte de uma coisa que é muito maior do que nós. E é para a glória do Senhor. Então, tem pessoas que estão juntos, tem pessoas que estão ao lado, dando suporte. E por isso que tem sido possível, possível conciliar, porque tem uma equipe que o Senhor coloca para dar base e nos dar auxílio em todo esse processo. A igreja cresce, né? Que só cresce, né? É uma benção. Amém.